Você sabe que eu sou professor de história também, né? Antes de ser jurista, eu sou professor de história. E eu ensinava muito aos meus alunos que a gente devia se opor a tudo aquilo que acontecia na época da ditadura militar no Brasil. Tem gente que não gosta que fale, mas o que aconteceu no Brasil de 64 a 85 foi uma ditadura militar em toda a sua acepção. Nós tivemos cinco presidentes militares, Costa e Silva, Castelo Branco, Arrasta Azul Médici, Ernesto Gásio, João Batista Figueiredo, tivemos junta militar, enfim. E no auge da ditadura militar, nós tivemos o que, para mim, foi até então a pior legislação da nossa história, que é o ato institucional número 5. Que ele é tão gravoso que alguns dizem que ele seria uma nova Constituição. Que ele é de 68, começou em 69 e seria algo maior que a Constituição de 67. E na vigência do ato institucional número 5, grandes intelectuais brasileiros estavam sendo censurados. Grandes intelectuais brasileiros tiveram que ir embora do país, grandes intelectuais brasileiros tinham que fazer suas obras com pseudônimo. Por exemplo, você pega um Chico Buarque de Holanda, Chico Buarque de Holanda, ele quando ia mandar uma música, só para tal nome, Chico Buarque de Holanda era censurado. Ele votava Juninho da Adelaide. Você tinha gente aí, uma das músicas que eu acho mais emblemáticas de todas, que é de Chico Buarque, Meu Nascimento, que é Cálice. Cálice, para mim é um dos grandes hinos contra todo tipo de censura, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice e vinha um tinto de sangue. Eles usaram o cálice no sentido de copo, mas era o cálice no sentido de cale a boca. Então você viu o Pasquim sendo censurado, você viu uma série de pessoas sendo censuradas. Tchau, tchau.